Não esperes por mim Tu me queres, oh meu lindo amor Ai, custa mais abalar Ai, custa mais abalar No dia em que tu puderes Eu volto pra te levar, oh meu lindo amor Não esperes por mim, não esperes A espaço é estação do ano Saudade é outra estação Eu volto ou muito me engano Eu volto ou muito me engano Nem que no pino do verão Nem que no pino do verão Não peças por mim, não peças Que eu não sei me despedir Só peço que não te esqueças, oh meu lindo amor No dia em que eu te pedi No dia em que eu te pedi Logo fazes as promessas A rosa que há de florir, oh meu lindo amor Não peças por mim, não peças A espaço é estação do ano Saudade é outra estação Eu volto ou muito me engano Eu volto ou muito me engano Nem que no pino do verão Nem que no pino do verão Nem que no pino do verão Não peças por mim, não peças por mim Põe no brilho do frão Não esperes por mim, não esperes A vida não é de fiar Se eu sonhar que tu me queres Oh meu lindo amor Ai que custa mais alavar Ai que custa mais alavar No dia em que tu me deres Eu volto para te levar Oh meu lindo amor Não esperes por mim, não esperes